Uhum, eu queria ter a pele verde. O quê? Lógico que não, né, meu filho? Vê lá se eu quero parecer um sapo. Como é que eu ia entrar no colégio? No colégio só entra gente, eu ia perder meus amiguinhos tudo. E outra coisa, eu não vou morar na lagoa não, não gosto de lagoa? Eu quero ter a pele verde pra me ficar igual o Hulk. Eu quero ter muita força igual o Hulk pra quebrar as coisas, porque quando ele tem raiva, ele sai dando um soco, sai quebrando tudo por causa disso. Sapim, me dá só um minutinho. Ô Titi, onde é que você tá? Você saiu cedo pra comprar meu todinho e não voltou até agora. Ô Claudio, você não vai acreditar no que aconteceu, meu filho. Hoje cedo fui na padaria comprar seu todinho, né? Quando eu tava saindo da padaria um carro me atropelou. Nossa senhora, eu tô todo arrebentado. Se não fosse o motorista me trazer pro hospital, eu nem sei, viu? Eu tô aqui, tô todo enfaixado. Fraturei aqui o braço. A cabeça tá toda rachada. As costelas aqui. Queriam as três costelas. Tô todo mobilizado aqui, Claudio. Eles vão fazer mais uns exames aqui, Claudio. Vai fazer mais uns exames da cabeça pra ver se tá tudo certo. Mas se Deus quiser, com a fé de Deus, até de noite. Se Deus quiser, eu volto pra casa, tá? Até de noite eu tô em casa. Se Deus quiser. Antes é bom. Quando você voltar, não esquece meu todinho não, tá? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma